Eu não sei o sonho que você tem, não me importa o quão difícil tenha sido lutar por este sonho. Este sonho que você tem na sua mente, ele é possível mesmo que seja improvável, difícil e cheio de fracassos. Este sonho é possível. Existem milhares de pessoas reclamando da vida, achando que os problemas delas são os maiores que existem, reclamando que não conseguem, que não possuem conhecimento e muito menos vontade. Eles desistem mesmo antes de iniciar. Desistem dos seus sonhos e dos seus objetivos, logo nos primeiros obstáculos. Se não tomar cuidado, seus sonhos poderão ser drenados por causa de alguém que não ousou correr atrás dos seus sonhos. Sempre existirá o fracasso, o desapontamento e a dor. Em muitos momentos, irá questionar-se a si mesmo, não acreditando em tudo o que vem acontecendo com você. Quero agora que conheça alguns números. Um homem foi expulso de um time de basquete em sua escola. Errou mais de 9 mil cestas. Em 26 finais diferentes, foi o encarregado da jogada que venceria o jogo e perdeu. Este homem, Michael Jordan, considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Não me venha dizer que um sonho não é possível. Outro homem perdeu diversos cargos na política. Abriu uma loja e faliu. Sua noiva morreu. Teve um grande colapso nervoso. Com 45 anos, concorreu ao Senado e não venceu. Concorreu à nomeação de um partido e foi derrotado. Perdeu 8 eleições. Este homem é Abraham Lincoln, eleito aos 51 anos como presidente dos Estados Unidos. Tenho que ser honesto com você. Milhares de sonhos nunca deixam de ser sonhos. Milhares de sonhos são despedaçados antes de serem colocados no papel. O mundo lá fora é cruel, competitivo e não perdoa falhas e erros. O mundo lá fora está disposto a premiar os melhores. Não importa o quão grande seu sonho ou sua vontade sejam. Não existe um caminho fácil para alcançar seus sonhos. Não importa quão grande ou quão pequeno este sonho possa ser. Não existe um caminho fácil para alcançar seus sonhos. Você tem que escolher entre chorar e arranjar desculpas ou lutar para conquistar o que quer. Se tem um sonho, deve lutar por este sonho. Aprenda a lidar com as críticas. Aprenda a lidar com os julgamentos e se torne a melhor versão de você. Lute por seus sonhos, pois ninguém irá lutar por você.